É muito triste tudo isso, realmente eu estou triste com essa situação Bom, rapaziada, vamos lá, vou começar a live aqui, conversar com vocês E depois eu vou deixar essa live salva aqui Vou deixar essa live salva e vou subir ela para o YouTube também Para deixar aí a galera conseguir acessar depois de 24 horas Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, queria agradecer a todo mundo que está aí na live Aí no Brasil já é meia-noite, então quero agradecer a todo mundo A gente teve hoje uma triste notícia do Ireland Classic Brasil Que ele teve que ser adiado, que ele teve que ser cancelado É muito triste tudo isso, realmente eu estou triste com essa situação Me preparei, estou me preparando para esse campeonato há muito tempo Mas eu entendo que isso não é mais sobre os atletas Isso é sobre vida, isso é sobre saúde Então eu acho que a organização do Ireland tomou a melhor escolha Que eles poderiam ter tomado De adiar o Arnold por conta desse novo vírus, que é o coronavírus Eu acho que eles fizeram a melhor escolha que eles poderiam ter feito Porque realmente a gente está numa situação desconhecida Onde todos os outros esportes têm adiado suas competições NBA cancelou o torneio, NFL cancelou, Fórmula 1 cancelou Então assim, tudo por um bem maior que é a saúde A gente está lidando agora com esse coronavírus Que pode parecer que algumas pessoas falam que não é tão forte Que não é tão perigoso Mas a realidade é que é algo novo, é um vírus novo Então a gente vê que ele é agressivo muito para pessoas idosas Para pessoas que estão com a humanidade baixa Para pessoas mais velhas Então o poder de contágio desse vírus é muito grande Então todas essas feiras, todas essas exposições, todos os esportes Que tem uma aglomeração muito grande de pessoas Está sendo cancelado para evitar ao máximo essa transmissão Então eu acho que isso está sendo feito por todos os esportes E o Arnold Brasil, com certeza a Ana e toda a sua equipe Fez a melhor escolha aí pensando na saúde de todos nós Na saúde das pessoas, na saúde dos atletas Na saúde de todas as pessoas que estarem envolvidas nesse evento É claro que eu fico muito triste porque Como eu falei para vocês Estava me preparando para esse campeonato como nunca Um campeonato que seria muito importante para mim Um campeonato na minha casa, um campeonato com todos vocês Mas eu entendo que por motivos maiores Devia ser adiado Então continuo no trabalho A gente não sabe quando que vai normalizar tudo isso Eu vou ser sincero para vocês Vocês aqui nos Estados Unidos Eles são Eles fazem uma divulgação muito terrorista De tudo isso que está acontecendo Não muito terrorista Mas é que realmente está acontecendo muitas coisas aqui Estão cancelando voos internacionais Voos da Europa que não entram mais nos Estados Unidos Estão cancelando os voos nacionais agora Voos domésticos estão sendo cancelados Então a gente está vendo tudo isso acontecer aqui Notícias todos os momentos Então o que eu tenho para falar para vocês é que Tomem cuidado aí no Brasil Essa doença acabou de chegar aí É uma doença que tem o poder de transmissão muito rápido Muito fácil Uma pessoa pode transmitir para quatro pessoas ao mesmo tempo Ao redor de quatro metros Então era muito fácil você transmitir Se você tem alguns sintomas Se você está com grito Permaneça dentro da sua casa Por mais que para nós Pessoas mais jovens Pessoas com saúde Pessoas que não tem nenhum problema de saúde A gente seja mais resistente a isso Se você tiver algum sintoma Fica dentro da sua casa Porque você pode ser resistente a isso Mas as pessoas mais velhas Que vão trombar com você na rua Não O seu avô não A sua mãe não O seu tio não O avô da sua namorada não O avô da sua mulher não Então se você tem algum sintoma Se você perceber alguma coisa Fica dentro da sua casa Fica com isso para você Combata isso com você Tente não transmitir para as pessoas Porque realmente Realmente é algo novo É algo que daqui a três, quatro meses A gente pode estar falando Ah, foi só mais um surto de vírus Conseguimos aí a solução e tal Mas agora no momento A gente não sabe o que pode acontecer Então como acabou de chegar no Brasil Esse vírus A única coisa que eu tenho para falar para vocês É tomem cuidado Pense no próximo Pense nas outras pessoas As pessoas mais velhas Porque como eu falei para vocês Você Como eu falei para vocês Você pode ser resistente Eu posso ser resistente Mas as pessoas mais velhas não Então a gente tem que Prezar o máximo aí Pela saúde de todos Né, galera Aí No Brasil Aqui nos Estados Unidos É tudo muito doido Tá Confesso para vocês Que é a primeira vez Que eu estou passando por isso aqui As pessoas Você vai no mercado Não tem nada Para comprar mais Não tem água Não tem papel Não tem mais nada Então é muito doido tudo isso Mas eu acredito que A gente vai conseguir passar por isso Tranquilo Se todos fizermos o melhor Né Pelas outras pessoas Então É uma pena, né Tudo isso está acontecendo Principalmente nesse momento É uma pena para todos nós Que somos amantes do esporte Mas é uma É uma É uma Atitude Pela saúde pública Né Então a gente tem que Estar o máximo consciente De tudo o que está acontecendo aí Para que a gente tome As melhores escolhas Para que a gente pense no próximo Né Então você aí Que vai à academia Cheia de gente Você não sabe Quem pode ter o vírus Você não sabe Os primeiros cinco dias Você não tem sintomas Só depois dos cinco Dos primeiros cinco dias Que você começa a apresentar o sintoma Mas nesses cinco dias Nesses primeiros cinco dias Você já consegue transmitir o vírus Então Qualquer pessoa Que pode estar do seu lado Aí pode ter o vírus E você pode Contrair esse vírus E transmitir para outras pessoas Transmitir para pessoas mais velhas Então O que eu tenho para dizer para vocês É isso galera Se cuidem Aí Né Para que a gente tente A gente sabe já Que é um vírus Que não tem Como Evitar totalmente A transmissão Né A propagação dele Mas O que a gente puder fazer Para evitar ao máximo Tudo isso Seria o melhor Então Use bastante álcool gel Tome cuidado Ao cumprimentar as pessoas Porque realmente É Algo fácil De ser transmitido E com relação Ao Arlond A gente já sabe Que ele vai acontecer No segundo semestre Né Do ano de 2020 Então Espero todos vocês Lá Tenho certeza que O show vai ser Sensacional O show vai ser Como Seria agora Em seis semanas É Outra coisa que eu tenho Para falar para vocês Também É A palestra Que a gente iria realizar Aí né Na segunda-feira Após o Arlond Não vai acontecer mais A gente também Por forças maiores Foi obrigado a cancelar Essa palestra Então Provavelmente A gente vai voltar com ela Quando souber A data do Arlond Para poder fazer Logo na semana Depois do Arlond Aproveitar tudo isso Então A gente tem que tomar cuidado Com isso né Principalmente aí no Brasil Que é um país quente É um país agora Onde está entrando No Na temporada baixa Que vai ficar frio Então É onde o vírus se propaga mais É Hora da gente Realmente tomar cuidado E é isso galera Vamos Vamos continuar o trabalho Vamos continuar atualizando vocês aqui Com os vídeos No YouTube Com tudo E esperar a próxima data Do Arlond Esperar o próximo O próximo campeonato A gente realmente não sabe ainda Eu não sei ainda Quando vai ser O próximo campeonato Profissional Porque aqui fora Os campeonatos também Estão com previsão De ser cancelado O Arlond Classic Austrália Inclusive foi cancelado Que seria nesse próximo Final de semana Um nesse no outro Então assim A gente realmente está Numa situação Que a gente não sabe Quando Vai retornar As atividades normais De tudo né Não só do esporte Mas de todos os outros Mercados né Como vocês sabem A China está Numa situação grave também Então Praticamente tudo Que tem no mundo hoje 80% das coisas Que tem no mundo hoje Vem da China Então a gente depende Muito deles Então Não sei como que vai ser Essa fase agora Provavelmente será Uma fase difícil Para todos Mas é isso galera É Vamos continuar trabalhando Vamos continuar Fazendo o que tem que ser feito Vamos Tomar cuidado com a saúde Né Avise aí Seu pai Seu mãe Todo mundo Para se cuidar Todo mundo Para estar bem atento Com tudo isso Que está acontecendo Tem muitas notícias Também que São falsas Tem muitas notícias Que são aterrorizantes Tem muitas coisas Que não dá para levar Em consideração Mas no meio de tudo isso A gente fica perdido Não sabe o que é Correto Não sabe o que O que não é Aqui nos Estados Unidos Eles Tocam terror Então tipo Como eu falei para vocês A gente foi no mercado Não tinha mais nada Para comprar A hora que você Você se depara com essa situação Você fala Meu Deus O que está acontecendo Né Então por isso que eu me senti Na obrigação De fazer essa live aqui Com vocês Não só Para falar do Arnold Né Porque Para falar do Arnold Eu estou triste Realmente estou triste Porque eu trabalhei bastante Para isso Trabalhei bastante Para esse momento Mas como eu disse É uma força maior É por algo melhor Então É só continuar trabalhando Que a gente passa por tudo isso aí Tá bom galera É isso Eu vou deixar essa live aqui No YouTube Para quem não Pôde estar aqui presente Né Porque a gente no Brasil Já é tarde Mas é isso Espero que Vocês Fiquem bem Vamos ver algumas perguntas aqui Mergulha no off Realmente Agora Conversei com o Cris Já A gente vai Voltar um pouquinho Né Da dieta Vamos Colocar um pouquinho mais aí De comida Aproveitar esse momento E ter mais tempo Para trabalhar ainda A gente não vai parar o trabalho Né Vamos continuar o trabalho Que tem que ser feito É Não sei como que vai ficar A relação A comida aqui nos Estados Unidos Né Mas Vamos aí Continuar tudo isso É isso galera Então espero que Tenha atualizado Todo mundo aí Se eu tiver mais notícias Pode ter certeza Que eu venho aqui Conversar com vocês Venho falar para vocês Estou me esforçando aí Para fazer os vídeos No YouTube Para gravar mais para vocês Mas confesso Que é Não é fácil Né Para você gravar Vídeo Vlog Principalmente Estando em preparação Mas agora Que A gente vai dar uma aliviadinha aí Na preparação Consigo gravar mais para vocês E é isso Vamos Vamos continuar trabalhando E Quem chegou atrasado aí Pode Assistir a live Depois que eu vou deixar salvo aqui Bom Vamos ver se tem alguma pergunta aqui Para responder para a galera Será que vai sobrar ingresso Vai sobrar ingresso Não vai ter o evento Não vai ter ingresso Então é isso galera Bom O que eu tinha para falar para vocês é isso Um grande abraço Para a organização do ARGE Para a ANA Para toda a organização Parabéns pela atitude De Sei lá O evento Adiar o evento Na realidade Por um bem maior Por um bem das pessoas Então Parabéns para vocês E é isso galera Vamos Vamos tomar cuidado Tá Vamos tomar cuidado Com o que Com as informações Que vocês veem por aí também Mas a situação É de Realmente Tomar o máximo de cuidado Não só por você Mas pelas pessoas mais velhas Tá Como eu disse antes As pessoas Mais novas E com a imunidade melhor Pode ser resistente ao vírus Mas as pessoas mais velhas não Então vamos lembrar do próximo Se você está doente Fique em casa Não transmite Isso para ninguém Então Porque pode ser seu avô Pode ser sua mãe Pode ser seu pai Pode ser uma pessoa mais velha E dessa família Que pode contrair o vírus De uma pessoa mais jovem Tá bom galera Então é isso Muito obrigado A todos que acompanharam a live Espero aí Que todos fiquem Bem E que a gente passe Por essa situação O mais rápido possível Para que tudo se normalize Não só no esporte Mas na vida de todo mundo E é isso galera Muito obrigado Tamo junto É isso aí Vamos continuar Vamos continuar Trabalhando E aí E aí E aí